Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, estou aqui hoje no meu momento especial, momento do nosso encontro onde a gente pode juntos conversar sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia Muito, muito, muito bom estar com você sempre porque quando estamos juntos a gente tem essa sensação de cumprimento de missão muito bom saber que a gente tem conseguido abençoar a sua vida com os temas que a gente fala aqui aliás minha frase está errada, não somos nós que abençoamos a sua vida nós somos instrumentos de bênção pra você porque o Senhor tem nos usado pra poder levar até você temas, reflexões que podem ajudar você a ter um dia a dia melhor, a ter uma vida plena e abundante uma vida de acordo com a vontade de Deus que vida plena e abundante é a promessa, é o desejo dele pra cada um de nós é muito bom sempre estar aqui sempre que você tiver tema, querendo que a gente debata aqui é só passar, informar pra gente, nós vamos buscar especialistas você já sabe disso, né? e ficamos muito felizes de poder atender você vocês sabem que nesse início de programa eu gosto sempre de agradecer agradecer aqueles que nos ajudam a nos manter no ar 24 horas por dia aqueles que nos ajudam a abençoar você levando uma programação saudável através da rede Boas Novas de televisão e também aqui do cabeça pra cima é, tô falando de você mesmo, querido semeador de Boas Novas você que ora por nós, que nos ajuda financeiramente permitindo que nós possamos estar no ar 24 horas por dia 7 dias por semana levando o amor de Jesus a todas as pessoas é muito bom poder estar aqui e cumprir esta missão graça e paz, benção pra todos vocês que nos acompanham a cada dia aqui pela rede Boas Novas e no cabeça pra cima hoje a gente vai falar sobre um tema que pra muitos pode até parecer intrigante mas é importante a gente falar sobre ele por exemplo, você que tá aí nos acompanhando nesse momento você já viveu uma situação assim de ter que tomar uma decisão e na hora H, na hora da decisão sem mais nem menos, sem um fato novo você sentir que a decisão não é aquela que você tava pronto a tomar e você muda completamente a sua decisão já? ou acompanhando um fato de repente você começa a perceber lá na frente e você intui o que que vai acontecer você sabe a resposta pra aquele fato e aquela resposta efetivamente acontece e ainda tem um outro tipo de situação é que sem estarmos envolvidos com problema sem nenhuma relação sem nenhuma relação com ele mas de repente a gente parece que sente que tem alguma coisa no ar que alguma coisa vai acontecer e a gente pode até antever aquilo que vai acontecer e efetivamente acontece você deve estar pensando essa mulher tá maluca hoje né? ou vai pensar que eu tô falando de esoterismo de coisas sobrenaturais mas eu quero te dizer que não tô falando de nada disso não eu tô falando de fatos científicos é cientificamente comprovado que o sexto sentido ele existe de verdade e ele pode nos ajudar a tomar decisões melhores no Cabeça Pra Cima de Hoje a gente quer entender um pouco mais sobre esse tema e vamos falar sobre intuição percepção ou sexto sentido veja o nosso informativo Existem duas formas de significar uma intuição ou premonição uma delas é a intuição através do acúmulo de informações que prevê uma tendência futura e a outra é a manifestação de certo tipo de sentimento sem nenhum motivo aparente que acessa com precisão uma ocorrência no futuro a discordância entre os cientistas é que existe uma diferença entre apostar em uma possibilidade futura e prever o futuro a intuição é entendida pela tradição como a percepção de uma possibilidade e não a certeza de uma ocorrência no futuro nesse sentido não se prevê o futuro apenas se percebe uma tendência futura outros cientistas apostam na possibilidade real de uma previsão onde o indivíduo acessa com precisão um evento no futuro esta perspectiva é polêmica e considerada pela maioria dos cientistas como algo carente de fundamentação é isso aí e você o que você acha? muita confusão sobre esse tema no Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer conversar sobre isso intuição percepção ou sexto sentido para falar sobre o tema nos ajudar a refletir tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Julieta Guevara ela é psiquiatra da clínica NeuroHealth já esteve aqui com a gente muitíssimo obrigada por voltar o Cabeça Pra Cima obrigada pelo convite isso aí e você como uma neurocientista como psiquiatra você acredita no sexto sentido? teríamos que estabelecer uma diferença entre percepção e intuição perfeito percepção é dada pelos sentidos olho, ouvido nenhum dos maiores sentidos é o tacto que é mal entendido porque a pele faz parte dele nos contém e dá uma noção de consciência então tá então tá já tá bom para esse início de papo que depois a gente aprofunda e você explica melhor porque a gente tem chance de conversar um pouco mais tá bom? também conosco Leonardo Távora também já esteve aqui conosco no Cabeça Pra Cima ele que é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista em Padre Miguel uma delícia ter você aqui de volta Olá Celeste uma honra como sempre mais uma vez poder estar aqui e com esse assunto aí de fato complexo mas esperamos em Deus e poder elucidar agora a mente daqueles que estão nos assistindo nesse momento verdade polêmico especialmente do ponto de vista que a gente pode colocar aqui até religioso porque muitas vezes sempre se toma essa questão como algo sobrenatural as pessoas que de repente tem esse sentimento esse feeling mais aguçado às vezes elas se acham melhores do que outras então muito bom a gente poder conversar sobre isso aqui hoje e poder até dentro do que vamos falar considerar o que diz a Bíblia a respeito disso muitíssimo obrigada pela sua presença eu que agradeço o convite tá bom e completa o nosso time de hoje o Fausto Oliveira Fausto é parapsicólogo primeira vez aqui no Cabeça Pra Cima muitíssimo obrigada pela sua presença Celeste muito obrigado por essa oportunidade eu tenho certeza que esse assunto vai interessar muita gente vai ter audiência muito boa porque na verdade nós temos um poder mental muito grande e a maioria das pessoas não sabe o poder mental que existe dentro do seu subconsciente eu trabalho com subconsciente através de programação mental regressão de memória e ajuda as pessoas dessa maneira então a intuição tem como explicar dentro dessa linha de trabalho aqui entre nós é verdade né é a gente a gente muitas vezes desconsidera de verdade o poder da mente né o que que a mente a gente está chamando de poder aqui o que que a mente é capaz de fazer mas a mente da gente ela pode levar a gente pra cima ela pode destruir uma pessoa de verdade né talvez por isso talvez não certamente por isso que um dos conselhos que a bíblia nos dá é que a gente traga a memória aquilo que pode nos dar esperança né eu gosto demais desse versículo bíblico que diz trago a minha memória aquilo que pode me dar esperança isso já é uma forma já me dá um traço de como encarar a vida mas hoje a gente vai falar aqui da memória vai falar da mente dentro de uma perspectiva né dessa perspectiva né de nós podermos de repente olhar perceber entender o que está ao nosso redor né e aí a gente sempre fala disso né intuição percepção sexto sentido é tudo a mesma coisa são coisas diferentes como é que é essa história a Julieta já estava começando a dizer aqui pra gente que é percepção é uma coisa e consciente pois é intuição é outra né consciente quando você tem acesso a uma informação que você registra é consciente você pode registrar um monte de coisas ao mesmo tempo e algumas elas não ficam na sua consciência elas ficam na sua pré-consciência por isso às vezes você muda de opinião no último momento por alguma coisa que você sente que é por aí você nem sabe de onde vem não tem acesso nem acesso nem registro de onde adquiriu essa informação então ela é pré-consciente e aí pastor intuição percepção concorda com o que a Julieta está colocando sim concordo e como estudante de psicologia graduando aí no décimo período não poderia discordar de maneira alguma está certíssima a percepção ela seria um processo psíquico né ou psicológico e a sensação um processo fisiológico como se um dependesse do outro porque para perceber eu dependo da sensação para decodificar através dos receptores aquilo que eu posso perceber dentro da realidade do ambiente que eu estou vivendo são circuitos interligados um coletivo e outro emocional bem diferente porque cada um de nós dentro do meu estudo minha pesquisa nós temos uma energia nós temos um espírito temos um subconsciente dentro de nós que é igual a nossa alma e dependendo dos nossos pensamentos porque nós somos o que pensamos você é o que você pensa você é o que você você acredita você é o que você deseja você é o que você imagina ser para o mal ou para o bem e existe um criador do universo uma energia que não tem religião como falei não tem religião mas acredito no criador do universo e no espírito santo também eu vejo o espírito santo uma energia que gera todo o universo inclusive nossa mente também então de acordo com seus pensamentos você pode se autoprogramar de forma positiva ou negativa e o resultado desta programação pode vir através de uma intuição de um pensamento que você tem bom para buscar o que você pediu ou até mesmo um pensamento ruim você pode se programar de uma forma negativa também então a pessoa às vezes ela se programa negativamente porque ela já tem o hábito de pensar de forma negativa ela teve muitos problemas de trauma de infância viu muitas brigas de pai e mãe e aquelas brigas que as confusões ficaram gravadas no subconsciente dela então a índole dela ela é mais atirada para o lado negativo do que positivo a não ser que tenha alguém que ajude a não ser que ela procure evoluir crescer e aprender a entender quem ela é o poder mental que ela possui então para mim a intuição é percepção extrasensorial que eu chamo também são semelhantes são sinônimos que nós pensamos você é o que você pensa às vezes eu penso uma coisa boa que eu não estou nem esperando aquilo aquilo vem de repente e quando eu não estou esperando e se é bom eu tenho que obedecer aquele momento é uma oportunidade que está surgindo para mim devido a uma programação que eu fiz é lógico que toda programação existe uma fé uma certeza a todo lado que eu acredito também e por isso aconteceu mas também na hora do nervoso na hora da pessoa estar nervosa descontrolada por ter traumas diversos não só de infância mas também durante o casamento a vida inteira não conhece o seu poder mental ela pode ter um momento de nervoso e ter uma intuição uma ideia de fazer mal alguém fazer mal quebrar alguma coisa fazer algo destruir então ela está agindo para o lado negativo também dentro daquele poder mental que ela possui só que para o lado do mal é por isso que existe o alto e o homem você está falando do conteúdo do pensamento o conteúdo do pensamento o registro de todas as suas vivências a ferramenta é a programação que você usa vai depender também da linha de sistema de valores por exemplo a psicologia sobretudo a psicanálise não usa o termo que o professor Fausto está usando que é subconsciente ela vai usar a consciência o pré-consciente e o inconsciente o subconsciente que a doutora pode me corrigir se estiver errado subconsciente não é usado esse termo na psicologia sobretudo na psicanálise sim consciente inconsciente e pré-consciente então vai depender também disso é na verdade a gente não precisa a gente não precisa a gente não precisa que entrar no mérito específico ou ir até fundo das definições porque na verdade não é esse o nosso objetivo e o nosso telespectador ele já está acostumado a provocações a gente quer deixar aqui as provocações que elas vão acabar vindo de cada um dos nossos especialistas e obviamente é é é o nosso toque de de pontos de atenção mas a gente sabe que a gente não vai esgotar o assunto então o que é importante o que é fundamental do que a gente está trazendo desse nosso primeiro bloco é entender que é por exemplo a gente já entendeu eu já todos vocês concordam que é percepção e intuição elas são coisas de alguma forma distinta né iguais é iguais ou podendo ter alguma diferença a percepção dentro de uma linha mais é não sei se eu posso chamar de científica colocada como algo que é conhecido né adquirido e quando a gente está falando da intuição ela não deixa de ser adquirida talvez por isso você diga é tudo igual porque na verdade ela está dentro de uma dimensão que não está muito ele falou uma palavra interessante aqui extrasensorial porque não depende dos sentidos exatamente nós de Deus somos um só quando estamos sintonizados com as leis do universo e muita gente não entende as leis do universo e muitos falam palavras de Deus também não entende o que é a palavra de Deus muita gente desconhece esse fato nós nós consideramos que entendemos o que é a palavra de Deus respeito completamente a sua opinião completamente e não estou aqui para divergir mas Deus é Deus e o homem é o homem né nós somos distintos de Deus é isso é tácito para a gente é e aí a gente vai entender que essa questão da percepção e da intuição elas são muito importantes porque nós somos aquilo que nós acreditamos a respeito de nós é por isso que Deus tem um cuidado enorme de poder nos dar dizer que ele nos ama do jeito que somos com todos os problemas que temos porque isso faz diferença no sentido da nossa autoestima mas as palavras elas têm poder elas têm poder e elas podem sim elas podem sim derrubar uma pessoa ou elas podem levantar uma pessoa a gente pode acreditar que a gente não serve para nada ou a gente pode acreditar que a gente tem um valor enorme e isso faz toda a diferença desculpa eu lhe cortei você tem uma frase interessante de Freud que é uma das máximas dele o consciente sabe mais do que o inconsciente acha de tal maneira que se você faz uma pergunta para um paciente ele vai a partir do seu inconsciente pescar naquele mar alguma coisa relacionada e sem pensar muito vai trazer assuntos relacionados então essa livre associação é a base da psicanálise e claro Freud estamos falando de uma pessoa do início do século passado aí está a genialidade dele a partir do que ele tinha informação que ele começou justamente a partir de umas informações que existiam nessa época com Mesmer hipnosis a pensar caramba existe alguma outra coisa e ele além de ser uma pessoa observadora um cientista um excelente escritor fez uma ciência psicologia e o que a gente está dizendo o consciente como é que é o inconsciente sabe mais do que o consciente acha do que o consciente acha e isso faz faz muitas vezes com que faz muitas vezes com que a gente pense coisas pense coisas a respeito da gente que elas estão no mais profundo da nossa alma às vezes elas não estão no nível tão consciente que o inconsciente a não ser que esteja sendo feita uma regressão de memória que o terapeuta atinge a área do inconsciente ou subconsciente então vai descobrir muita coisa que aconteceu na memória do passado que não está no consciente da pessoa atual verdade aí a gente já está falando do tratamento do processo de autoconhecimento de fazer e de levar ao entendimento daquilo mas também tudo tem a ver tudo é ligado a pessoa ela tem uma intuição positiva aliás quando ela tem uma intuição negativa é porque ela vive muito de passado é uma das primeiras leis do criador perfeito é verdade você pensa no passado imagina ele novamente o subconsciente entende que você está pedindo se programando para acontecer de novo se começar a pensar que o ladrão está me roubando meu carro meu subconsciente vai atrair o ladrão para roubar meu carro realmente o subconsciente entende que eu estou pedindo a ele me programando para alguém levar meu carro é por isso que a gente precisa trazer a memória as coisas que podem e que devem trazer esperança para a gente eu já preciso para o nosso primeiro intervalo nosso tempo já acabou eu estourei demais esse tempo eu vou para o intervalo e a gente volta eu queria entender com vocês se é possível a gente desenvolver essa questão da intuição da intuição e a gente falou sobre intuição e percepção e o sexto sentido o que ele tem a ver com essas duas primeiras esses dois primeiros conceitos que a gente tratou aqui sexto sentido é intuição também pastor é percepção onde é que ele se situa logo depois do nosso intervalo vamos lá isso aí gente a gente falando hoje sobre um assunto que no contexto geral ele é bastante polêmico a gente está falando aqui de percepção intuição sexto sentido muitas vezes as pessoas entendem que isso é uma coisa sobrenatural e quem consegue ter essa percepção mais aguçada esse sexto sentido mais aguçado parece que é uma pessoa super especial e na verdade não necessariamente talvez seja apenas uma pessoa mais em contato consigo mesma uma pessoa que tem uma autoestima mais elevada que tenha mais consciência das suas das suas características das suas relações de vida e etc mas antes disso sexto sentido percepção intuição qual é essa relação? um grande pregador chamado Jonathan o Edwards ele diz que Deus deu ao cristão o sexto sentido ele diz que esse sexto sentido é a fé ele se baseia ele não foge da ciência que comprova que nós temos cinco sentidos mas em se tratando de cristão ele fala que Deus deu a fé como esse sexto sentido e está muito ligado a percepção porque eu me reporto aquela passagem bíblica da mulher do fluxo de sangue o texto relata que ela Jesus Cristo estava passando uma multidão o cercava e ela no seu interior ela diz que ela percebe que se tão somente ela tocasse nas orlas de suas vestes ela seria curada então assim o que que diz para essa mulher que ela poderia ser curada e ter aquele mal estancado se simplesmente tocasse em Jesus seria essa percepção ela consegue ela tem o que poderíamos chamar de insight a psicologia chamaria a psicanálise chamaria isso de insight que seria a descoberta por verdades escondidas poderíamos definir assim de forma muito prática e curta seria esse insight ela tem esse insight ela olha Jesus ela percebe que ela se tocando nele ela conseguiria então ser curada e um escritor e ela vai toca isso efetivamente acontece efetivamente acontece e aí entra a questão da sensação que a doutora já falou do toque dos receptores que nós temos aqui no nosso corpo que leva ela a ser curada também então há de fato sim uma coisa atrelada a outra claro que cada uma de forma distinta a percepção é uma coisa a intuição é outra coisa e sexto sentido porque a gente começa a levar o sexto sentido para um lado mais místico e nós deveríamos desmistificar a intuição há um escritor chamado Gary Klein PHD ele escreveu um livro chamado O Poder da Intuição ele diz que quem se diz muito intuitivo diga-se também muito experiente porque às vezes a intuição nada mais é do que já foi falado pela doutora aqui alguma coisa que você já vivenciou já conhece e você por exemplo vou dar um exemplo que eu sempre quando venho aqui cito o exemplo de família esposa alguma coisa que o valha mas nós temos filhos e às vezes eu pego a minha filhinha de um ano e oito meses no colo e percebo que ela está um pouco quente e aí eu digo eu preciso pegar o termômetro para poder aferir a pressão a temperatura dela para ver se de fato ela está com febre a minha esposa só no toque diz se está com febre ou não poderia se dizer mas a intuição da mulher é mais aguçada ela pega mais vezes na sua filha que você exatamente doutora ela pega mais no colo ela pega mais no colo só se eu terminar aqui o raciocínio ela pega mais no colo então a experiência dela leva a essa intuição de entender que ela pode se está muito um detetive por exemplo fazendo perguntas para um acusado ele consegue saber se está fazer conexões mais específicas mais próximas é a intuição é outra coisa a intuição é a intuição é a intuição é a intuição que é devido a uma experiência que ele tem de entrevistar pessoas que estão com delitos ali ele sabe quando está dissimulando ou não por exemplo o outro exemplo sexto sentido além do quinto é o poder mental que a pessoa possui é a pessoa todo mundo aqui possui o poder mental e muitos não usam também por exemplo a mãe ela tem o poder mental de fazer mal a um filho quando ela imagina o filho adoecendo ela tem medo do filho adoecer então ela tem o poder mental para o mal com o filho não sabe está usando eu posso também ter o poder mental para o bem e melhorar financeiramente enriquecer todas as pessoas bem sucedidas na vida elas com certeza usam o sexto sentido poder mental para o bem e as pessoas também que perdem muito usam o poder mental para o mal e acabam perdendo então alguns vão dizer que se eu levantar para trabalhar eu não vou enriquecer há uma controvérsia nessa questão do poder da mente você vai usar o poder mental eu não vou ficar sentado e dizer vou ser rico vou ser rico vou enriquecer vou enriquecer vou atrair isso para mim vamos lá se você não tiver é podimental você não vai a lugar nenhum o nosso limite do debate se você não tiver fé eu não vou a lugar nenhum o limite do nosso debate é o entendimento do nosso público vamos colocar o seguinte vamos colocar o seguinte a gente estava falando que essa questão de de repente a gente ter aquela sensação de que algo vai acontecer e acontece a gente perceber olhar para uma situação e dizer caramba isso vai dar em tal coisa e dar em tal coisa como é que a nossa mente e a gente diz isso não é uma coisa esotérica isso não é nada sobrenatural isso é um fato científico por que que a gente diz que é um fato científico o que que acontece dentro da nossa mente que essa coisa é que conexões acontecem que fazem com que a gente tenha essa percepção que a gente consiga prever quase que prever que não é uma coisa como foi dito até no nosso informativo não é que a gente está prevendo mas é pré no sentido de antevendo de considerando que tem toda a possibilidade daquilo acontecer e aí acontece não é que a gente previu mas a gente meio que eu acho que o elemento vai atrair tudo que você programa você atrai eu quero programar basta mentalizar imaginar que vou atrair aquilo e me programar agora não adianta me programar para conseguir o que eu quero se eu não cumpro as leis do criador as leis da mente que eu tentei falar aqui não tive oportunidade mas muita gente erra nas leis mentais não adianta você ter uma fé uma certeza que vai conseguir algo e chega em casa há uma desarmonia e você acaba se descontrolando e você perde toda aquela fé com certeza você passa a ficar negativo para baixo e perde aquela oportunidade de atrair aquilo que você quer o ser humano a maioria não conhece o poder mental que tem não conhece a mecânica do subconsciente é por isso que a maioria sofre o elemento básico para isso acontecer é a saúde se você tem saúde não tem nada a ver com isso não não saúde mental se você tem saúde mental você tem essa condição a pessoa consciente normal tem saúde mental ainda teríamos que ter para mim saúde mental uma coisa doente mental é outra não professor se o senhor não me deixa falar não consigo completar a frase eu recomendaria isso que a gente pudesse conseguir ouvir o outro e deixar chegar o pensamento até o fim porque senão realmente a gente não vai conseguir ajudar o nosso telespectador e o nosso objetivo aqui não é o debate entre nós ele não tem a menor importância o objetivo da gente estar conversando aqui é poder trazer alguma orientação informação esclarecimento para o telespectador e a gente tem que ter uma ordem aqui no que a gente fala senão não vai funcionar por favor estava falando para o professor que o elemento essencial é a saúde mental e a partir de aí você define um objetivo poderá fazer um planejamento e aí sim a tal da programação se nós não temos essa sequência não vai ser possível chegar lá perfeito e a gente a gente a nossa crença é dentro de tudo que vocês estão dizendo dentro do processo científico a ciência vocês estão explicando todos esses caminhos através da ciência e eu fico pensando que a bíblia nos diz isso de uma forma muito simples muito clara muito objetiva porque o senhor Jesus ele afirmou e isso é verdade que se a gente tiver fé né do tamanho de um grão de mostarda nós poderemos fazer coisas até maiores do que ele mesmo fez aqui adquirir o poder mental ele disse isso está na bíblia e então a gente na confiança em Deus e a gente sabe a ciência pode dizer o que quiser né mas a gente sabe que essa força que essa fé que esse poder ele vai vir de Deus né colocado em cada um de nós quanto mais cheios do Espírito Santo nós pudermos estar maior poder mental que ele vai ter acontecendo né uma pessoa que ela tenha baixa autoestima ela pode ou ela tem mais dificuldade de lidar ou acreditar nessa vamos chamar de inteligência intuitiva não conhece nada totalmente ignora provavelmente vai ter mais insegurança é uma pessoa que sofre ela tem baixa autoestima exatamente essa é a doente que a doutora deve se referir ela está doente ela não pode pensar de maneira correta ela não consegue pensar positivamente ela não consegue melhorar é a baixa autoestima em si ela não é uma doença mas provavelmente ela vai ser mais insegura né quanto mais segura menos conhecimento menos força menos fé menos poder ela está completamente fora até desse nosso nossa conversa nosso assunto é mas para se chegar a segurança tem um caminho né provavelmente a partir da reflexão né não mas se ela não vai poder fazer a reflexão se ela está em depressão tem que ter a ajuda de alguém pedir alguém aí já estamos falando de uma doença descobrir uma força mental dentro dela não quero sair daqui vou acabar com isso aí sim aí estamos falando de uma doença isso a gente a gente está a depressão a baixa autoestima não ela não está doente por baixa autoestima podemos falar um pouco sobre consciência que é muito interessante desde o ponto de vista de neurobiologia quase todos os neurocientistas eles fazem alguma teoria né antonio damasio é um dos mais atuais é um pesquisador do instituto de tecnologia de california unificando vou falar de uma doença chamada esquizofrenia onde a consciência do eu é dividida e eles começam a ter percepções incomuns por exemplo eles acham que podem perceber o pensamento dos outros né ou podem achar que seu próprio pensamento passa aí nós temos um adoecimento da consciência do eu por quê? porque ele não se contém essas pessoas ouvem vozes que às vezes não se identificam como próprias mas é o poder mental do mal ouvir vozes ouvir ver imagens tem o poder mental que está usando de forma inconsciente negativo aí é o adoecimento chamado esquizofrenia somos de doença somos de negativismo da pessoa não é uma doença da migração dos neurônios da segunda camada cortical na verdade a gente tem que tratar essa pessoa né conduzi-la a um processo de aprender a lidar ou conseguir lidar melhor com essas essas inquietudes com esses problemas que ele tem para que ele possa ter uma vida um pouco melhor na verdade que elimina o sintoma e a partir de aí você trabalha a partir de você começa redactar essa discussão descobre a verdade e a verdade você libertará muita gente não sabe o que é verdade a verdade é não ficar pensando em passado a verdade é ter harmonia dentro de casa a verdade é se policiar tomar conta dos pensamentos errados a verdade é você ter um aumento objetivo na vida a verdade é você procurar trabalhar a verdade é você dormir bem a verdade é você pensar coisas boas das pessoas a verdade é não ter medo de morrer do amanhã do nada a verdade é saber se conduzir a verdade é saber se programar a verdade é ter Deus dentro de si cada um de sua forma tudo que eu quero eu consigo por quê? porque eu mentalizo o criador do universo me iluminando eu mentalizo e acontece no meu trabalho acontece na minha vida e acabo conseguindo e quando eu não consigo as coisas porque eu sei que não está na hora não está no momento ou eu fui falha minha não vou acusar ninguém a verdade o que é verdade? a verdade é você se conhecer interiormente a verdade é você começar a crescer até conseguir o seu poder mental de atrair as coisas boas que você quer e se livrar do mal amém o senhor entrou num campo aí que é a minha área a sua área mas eu trabalho também sim eu tenho livros lançados eu sou tudo livro meu anjo inclusive mas tudo bem a gente a gente a gente a gente eu tenho tudo aqui no livro quando Jesus Cristo fala e conhecerei sua área não nossa área você não tem não pertence só a você pertence a todos nós sim a minha área desculpa professora a gente está aqui tratando com especialistas de diferentes áreas para viabilizar o nosso debate então é só isso ele diz e conhecereis a verdade a verdade vos libertará ele na verdade está falando dele mesmo porque ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida então ele fala dele mesmo vai pensar negativo para você ver precisa estar conhecendo a Cristo para ser liberto de todas as mazelas que o senhor acabou de falar vai conhecer tudo o que eu falei agora vamos muito bem porque somos todos do mesmo lado é verdade é verdade bom vamos eu já preciso ir para o intervalo e eu vou chamar a atenção para aquilo que eu conversei com vocês no início do nosso programa aqui a gente não está num programa nem de debate nem de entrevista nós estamos num programa de reflexão de conversa para de novo esclarecer o nosso telespectador e eu acredito que a verdade é tudo aquilo que o professor disse tudo aquilo que ele disse são de fato verdades mas é a única questão que onde a gente discorda e é permitido discordar aqui é que conhecereis a verdade a verdade libertará é uma frase do Cristo se referindo a ele mesmo ele é o caminho a verdade a vida e essa é a verdade que a gente também e quando a gente conhece esse Cristo entende tudo que ele preparou para a gente na vida nós teremos uma vida feliz nós seremos mais autoconfiantes nós teremos mais paz nós procuraremos viver uma vida de santidade que é o que ele deseja para cada um nós vi uma vida de santidade ela é capaz de trazer mais percepção do mundo como um todo vamos para o intervalo está na hora vamos lá muito bem como já esperávamos assunto polêmico assunto que dá muito o que pensar mas o nosso compromisso aqui é poder levar informações até você de forma que você se sinta seguro para tirar as suas próprias conclusões nós queremos formar opinião sim mas queremos que você chegue a sua própria conclusão com base especialmente dentro daquilo que nós desejamos com base no que a Bíblia tem a dizer porque como já foi dito aqui é assim mesmo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará gente nós não chegamos a comentar sobre essa questão se a percepção se a intuição ela pode ser desenvolvida pelas pessoas né então queria poder trabalhar nesse bloco um pouquinho essa questão percepção intuição sexto sentido pode ser desenvolvido é verdade que a mulher ela tem essa questão da percepção desses sentimentos mais aguçados do que o homem ela pode intuir mais ela tem mais sexto sentido se é verdade ou é mito como é que é vamos começar por se pode ou não ser desenvolvido gostaria de passar essa resposta para a doutora já que também então vamos começando com a doutora homem e mulher não são iguais não quer dizer que um seja superior ao outro perfeito mas a percepção feminina ela vai se desenvolvendo em cima de determinados elementos localizatórios fundamentalmente sensoriais ela é cuidadosa via de regra e mediadora então são qualidades que são bem exploradas em determinadas corporações para alguns lugares específicos já o homem ele é um pouco mais combativo e proactivo ele vai para frente ele tem essa coisa mais polêmica então em outras situações corporativas dentro da gestão via de regra as empresas dirigidas por mulher e as empresas dirigidas por homem vão escolhendo campos diferentes justamente por isso não quer dizer que uma seja melhor sucedida do que as outras então para se falar em mulher e homem com respeito a intuição depende do funcionamento do funcionamento de cada um de cada um de cada um e o recurso que cada um vai desenvolvendo se é uma mulher mais da parte operacional provavelmente ela a partir de suas percepções vai se organizar para a operação se é uma mulher mais do planejamento da programação a partir de suas intuições vai desenvolvendo tudo isso então não pode ser que tem um sexo mais prevalente o que a psicologia diz sobre isso a mulher tem um poder mental maior do que os homens porque a mulher é mais sensível agora não podemos esquecer que tudo na vida é como um átomo existe o lado positivo e negativo prótos e elétrons então quando a mulher ela desenvolve mais para o lado negativo ela passa a ter mais problemas esse poder mental que ela tem então ela faz muito mais coisas negativas do que o homem você nota que quando a mulher está com raiva do quando há uma briga entre homem e mulher a maioria a maioria é muito mais agressiva do que o homem ela na hora grita briga então enfim a mulher é um ser especial que quando ela tem um poder mental para o bem ela cresce muito e ajuda o homem também que todo grande homem tem sempre lado a grande mulher agora pode ser o inverso também o inverso existe no mundo nós temos que acertar que inverter a cultura popular diz um pouco isso que a mulher é mais vingativa a mulher é mais alguns vão dizer que a percepção isso é comprovadamente cientificamente comprovado a percepção ela é bem subjetiva também então eu concordo com o que a doutora falou vai de cada um por isso que eu quis primeiramente deixar que ela falasse para que a minha fala não fosse vista pelos nossos espectadores como uma palavra machista mas vai de cada um você pode encontrar um homem mais sensível no sentido não de uma sensibilidade de fraqueza no sentido como a bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil mas eu não sei porque pastor só me permita um parêntese que a gente acaba vinculando sensibilidade com fraqueza com fragilidade não tem nada a ver a sensibilidade ser sensível é uma virtude assim enorme por isso que o homem também pode ter e que pode trazer muita força muita força a ponto de mentalizar um filho crescendo passando vestibular e ele passa mesmo verdade e aí a gente acha que o homem não pode ser sensível começa logo a ficar com preconceito não tem nada a ver como nós lemos provérbios 31 vai falar da mulher virtuosa a mulher virtuosa quem a achará ao decorrer a leitura do texto você vai perceber que aquela mulher ela era a gestora da casa ela era quem administrava tudo a fama a bíblia diz que o marido ao sair às ruas era famoso pela esposa que tinha no nome dele nem é citado mas pela mulher que controlava a casa os filhos administrava tudo e apesar de ser o vaso mais frágil no sentido de ser a mulher que deve ser muito bem mais cuidada muito bem mais tratada era uma mulher batalhadora guerreira e sair na frente como hoje acontece aí essa ascensão que as mulheres vocês mulheres parabéns por vocês conseguiram aí adquirir na nossa sociedade é que fisicamente a mulher via de regra é menor que o homem agora se você comparar uma leoa com um leão eles não são iguais nem fazem as mesmas coisas a nível biológico né então a mulher é capaz de fazer a mesma coisa que o homem de uma maneira diferente é é é isso que acontece né e hoje em dia a gente fala muito que é tudo igual homem e mulher é tudo igual não tem diferença mas isso nunca vai acontecer né a gente tem que ver em que dimensão a gente está falando dimensão de poder fazer de poder agir porque homem é de um jeito mulher é de outro e a gente vai ter homens e mulheres mais sensíveis menos sensíveis mais racionais né mais mais rígidos menos rígidos então tudo né somos tão como mulheres mais racionais exatamente mais rígidas somos indivíduos e como tais não tem jeito né somos diferentes cada um com a sua própria personalidade a mulher ela se magoa muito mais fácil do que o homem e quando a pessoa se magoa ela atrai doenças então por ser sensível ela se magoa que é o lado fraco dela é verdade e o homem tem outros lados fracos mas só estamos falando da mulher agora aqui é verdade agora então existe uma característica masculina que ele fala mais quando está com raiva de a mulher segura mais aí pode ela recalcando isso pode guardar isso ou não né é que tem homens que vamos voltar aqui para a nossa intenção percepção em sexto sentido né não que a gente tenha fugido do assunto né tem tudo a ver com essa questão da sensibilidade a sensibilidade a maior abrangência de conhecimento de vivência né uma pessoa que ela é mais intuitiva ela 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 está mais ela consegue visualizar consegue é é ter mais sexto sentido normalmente uma pessoa mais criativa uma pessoa mais aberta né que permite ela se permite a enxergar o mundo de uma maneira mais ampla pode ser desenvolvido intuição percepção o sexto sentido podem ser desenvolvidos pode 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 mas se a pessoa quiser certo se ela desejar de verdade é crescer evoluir em todas essas áreas que nós estamos falando e muito mais ainda mas a maioria das pessoas é querem facilmente as coisas mas é se recusam a entender a ter esse autoconhecimento para isso é por isso que existem é a igreja religião existe a psicanálise a psiquiatria pessoas ela tem que pedir a Deus de alguma maneira para aparecer alguma coisa na vida dela para ensiná-la mostrar o caminho para ela poder crescer evoluir e obter o poder mental que tem sentido os artistas tem uma maneira de perceber o mundo em que não é consciente mas é sensível e aí eles se conectam com tendências que são bem vanguarda porque ainda estão no pré-consciente do que seria a cultura vigente na hora no campo teológico Celeste me permita percepção intuição se esse sentido está muito ligado a revelação a inspiração e a iluminação de Deus é o que a Bíblia vai falar a teologia vai explicar sobre tudo isso que nós estamos falando aqui revelação inspiração e iluminação e a Bíblia vai falar que em termos de inspiração Deus dá dons aos homens e um dos dons que Deus dá é o dom de discernir seria essa capacidade que você falou aí de você perceber olhar adiante ver e estudar se aquilo é de fato algo assertivo algo que eu de fato devo fazer e aí entra uma questão da iluminação foi como o professor falou aqui Deus ilumina pessoas para também assim cumprir os seus propósitos porque cada um de nós estamos aqui Deus ilumina se cada um pedir essa iluminação se não pedir você não é iluminado é porque Deus não invade ele sempre ele bate a porta ele vai fazer aquilo que você deixar que ele faça permitir que ele faça é claro que tem um momento que ele é tão misericordioso tão misericordioso que independente da gente querer ele até vai fazer porque ele sabe e ele percebe a nossa total incapacidade de fazer a graça de regressão por exemplo eu só posso entrar fazer uma regressão se a pessoa permitir se não permitir não posso chegar lá no que eu quero realmente verdade a graça e a misericórdia de Deus eles são de tal ordem de tal grandiosidade que de fato ele pode independente da nossa vontade até fazer mas ele sempre vai querer que nós permitamos que nós peçamos que nós deixemos ele entrar e agir nas nossas vidas e transformar eu vou para o intervalo e a gente volta já já para os nossos comentários finais e para finalizar aqui efetivamente o nosso programa vamos para o intervalo isso aí gente um programa aqui para a gente estar refletindo sobre a questão de intuição de sexto sentido de percepção e eu não posso terminar esse programa sem dizer uma coisa para vocês eu confesso que há muito pouco tempo na minha vida eu aprendi uma questão com um líder absolutamente inspirador na minha vida e que um dia questionando a ele uma tomada de decisão ele me disse assim Celeste eu decido diferente de todas as pessoas sabe por quê? porque eu decido olhando os sinais de Deus então eu olho e vejo que Deus está querendo me dizer com aqueles sinais e a partir disso eu tomo decisão e aí não tenho que errar e eu tomei isso como uma lição de vida e comecei a também prestar atenção nos sinais de Deus que eles estão presentes no nosso dia a dia eles estão presentes o tempo todo e é a nossa conexão com ele a nossa proximidade o nosso conhecimento com ele a nossa intimidade com Deus que nos permite enxergar os sinais dele que estão aí e poder querer agir reagir ouvir o que ele nos diz atender o que ele nos diz e poder tomar excelentes decisões e ser feliz gente olha muito obrigada pela possibilidade de discutirmos o tema tão árido que discutimos hoje aqui o nosso tema o tempo é muito curtinho terminando mas eu queria ainda dar um espaço para a despedida de vocês não fica com raiva de mim não Paulo mas sua despedida comentário final despedida eu queria mostrar primeiro Celeste meu anjo que é um livro que eu lancei já fez muito sucesso ele deu mais de um milhão muita gente deve lembrar de mim por causa do meu anjo e o equilíbrio emocional que estou lançando agora que espero fazer sucesso também e ambos estão autografados para você vou deixar aqui muitíssimo obrigada você pode pegar agora se puder eu pego eu pego aí e estou feliz em participar do programa e me desculpe qualquer coisa imagina nós estamos tentando eu tentei pelo menos mostrar alguma coisa que existe que muita gente desconhece também que é o poder mental que nós temos a meu modo dentro da minha pesquisa nós o convidamos porque queríamos entender a sua opinião e do seu ponto de vista respeitamos completamente muitíssimo obrigada pela sua presença pastor minha palavra final para os nossos telespectadores para você é o que a bíblia diz aquilo que o olho não viu aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que neles esperam então você pode não ter sentido você pode não ter percebido você pode não ter visto mas através desse sexto sentido que aqui eu chamei de fé você pode alcançar a sua vitória a sua bênção e ser um ser humano melhor amém amém doutora? eu não diria melhor faço-me essas palavras dele muitíssimo obrigada então pela presença e participação de vocês obrigada a você que participou aí em casa conosco e a gente termina o programa com o Marcelo Nascimento cantando para a gente paz paz A glória da segunda casa será maior que a da primeira Jesus vai dar em dobro o que você perdeu É só acreditar que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer muito mais Muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome a poder Muito mais do que esperamos, muito mais do que pensamos